Meu nome é Marlon Valgarcio, eu sou de Caratinga, Avenida Gerais. Eu viajei 15 horas para estar aqui, duas viagens. É muito interessante para mim, é uma experiência nova. Eu vou fazer um curso de engenharia de controle automação agora. Sou participando do Topps Party na área de robótica. E está sendo incrível, uma experiência magnífica. E todas as áreas estão entre si numa sintonia perfeita. Funcionam palestras em todas as áreas. As palestras principais são únicas e está sendo muito bom.